Tomem muito cuidado, porque eles estão assim, eles pegam o cartão da gente, eles colocam debaixo da mesa, tem um celular ligado com câmera, eles fazem assim, e esse celular com câmera está copiando seus dados, aqui atrás ele copia o código de segurança, já era, eles fazem uma compra e regaça sua vida. Você sabe muito bem que os bancos hoje, vem crescendo de uma forma assim exponencial, bancos digitais e bancos tradicionais, todo mundo quer morder um pedacinho da fatia do banco, cada um quer pegar um pouquinho, cada um de nós. E você sabe, como eu já falei várias vezes para você, que esse cliente aqui, que tem conta no Nubank, provavelmente ele tem conta no C6 Bank, ele pode ter uma conta no Inter, ele pode ter uma conta no Next, ele tem uma conta no AMI, ele tem uma conta no Itaú. Então, é comum hoje, os clientes terem duas, três, quatro contas, e cada banco contabilizar como um cliente seu. E você sabe que no seu íntimo, você é cliente de todos, mas tem um preferencial que é seu. E nós esperamos, logicamente, que todo mundo tem consciência que aquele banco que eu tenho conta, com aquela instituição financeira, ela seja aquela mais próxima do que eu quero. Segurança, qualidade, serviços, atendimento, preferencial, bons produtos e por aí vai. E nós sabemos que nesse meio, acontece também o que? A desinformação. Muitas das instituições, elas crescem de uma forma que eles não estão preparados. E a segurança que eles deveriam ter com mais carinho, acaba deixando um escape. E é justamente nesse escape que acontecem as tragédias. Então, nós temos que tomar muito cuidado, hoje em dia, em manter uma relação com essa instituição financeira, e manter justamente o que? Os seus cartões bloqueados. Bloqueados, eles já fazem compra. Imagina desbloqueados. E eu quis trazer esse assunto pra vocês, porque, um tempo atrás, eu tinha deixado o cartão do Rappi, o virtual desbloqueado. E justamente o cartão do Rappi, fizeram uma limpa no meu cartão. Eu só via chegando mensagem, pá, 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 de compras no meu aplicativo do Rappi. Aí, como eu tinha o contato diretamente com eles, eu printei as telas, mandei pra eles, ó, não sou eu que tô comprando, tô comprando lá em Recife. E justamente era no Nordeste. Eles estavam atuando num hotel lá no Nordeste com o cartão do Rappi. E aí, bloquearam o meu cartão, e conseguiram fazer a troca de número, e a Rappi me devolveu o dinheiro. Esse foi um dos casos. Outro caso agora, recentemente, foi o... aí eu deixei bloqueado direto agora. O do virtual também. Quando foi agora, o do C6 Bank, também no Nordeste, tentaram comprar num hotel, por volta das 11h30 da noite, o cartão do C6 Bank, o Aqua, o virtual, que eu não uso, pra nada. Pra nada. A minha sorte, que o C6 Bank tava bloqueado. porque eles fizeram uma compra de um real pra testar. Vocês imaginam o nome do hotel, caríssimo, cinco estrelas. Os caras iam fazer um regaço no cartão do C6 Bank. Então, toma muito cuidado, muito cuidado, porque, gente, o que que eu posso falar pra vocês? Eu nunca usei cartão virtual do Rappi. Eu nunca usei cartão virtual do C6 Bank. E aí você me fala, como que eles têm seus dados, então? Eu, Leandro, só tenho uma explicação pra isso. Vazamento de informações interna nossa ou funcionários envolvidos. Não tem outra explicação. Porque se o cartão estivesse comigo e eu tivesse feito o compra com eles da maquininha, você pode falar, aquela maquininha tinha um chupa cabra lá que copiou meus dados. Mas não foi. Eu nunca usei cartão do Rappi virtual. Eu nunca usei cartão do C6 Bank virtual do Aqua. Então, o que acontece é que eles fizeram uma manobra aí e tentaram usar. Então, segurança da informação é muito importante. E se vocês puderem manter o cartão de vocês, sempre com essa tarja aqui, tampando a frente do cartão, no caso, o seu código, no caso tenha, é muito importante. A fita adesiva atrás do cartão isso aí te salva de uma forma que vocês não tem noção. O Edinho foi comprar, abastecer, né? O carro, devolver o carro da Localiza e o funcionário pegou o cartão do Edinho, do original, pegou o cartão do Edinho e colocou debaixo da maquininha assim. Então, aqui, vamos supor que isso aqui seja maquininha, tá? Vamos supor que isso seja maquininha, tá ok? Ele pegou o cartão do Edinho, pôs debaixo da mesa e o Edinho viu pra cima uma câmera pegando o cartão do Edinho. E ele fez justamente assim, ó, pra copiar os dados do cartão do Edinho. E logo atrás tinha o código de segurança do cartão do Edinho, que tava assim. Só que ele não percebeu e não se atentou que atrás do cartão do Edinho tinha uma fita preta que bloqueou a captura da informação pela câmera. Tomem muito cuidado, porque eles estão assim. Eles pegam o cartão da gente, eles colocam debaixo da mesa, tem um celular ligado com câmera. Eles fazem assim, ó. E esse celular com câmera tá copiando seus dados. Aqui atrás, ó, ele copia o código de segurança. Já era. Eles fazem uma compra e regaça sua vida. Sabe por quê? Localiza. O cara tem seus dados. CP, FRG, nome do pai, da mãe, endereço. Cartão de crédito. Todos os números. Atrás do cartão, código de segurança. Ele faz um regaço na sua vida. Ainda mais se for black. Cartões sem limite. Os caras destroem sua vida. Sabe o que eles fazem? Eles compram pelo AliExpress fora do país. Você não pega nunca o rastreio disso. É loucura. Tá? Tomem muito cuidado. Se puder deixar a fita adesiva atrás do código de segurança aqui, ó. Igual tá esse cartão aqui, ó. Mantenha a fita. Ele não... Vendedor, gente, se você der na mão dele o cartão, ele não tem que ver número. Ele não tem que ver código. Põe uma fita. Entra que é uma beleza maquininha. Tem nenhum problema, tá? Ó. Tá vendo aqui, ó. Você põe aqui assim, ó. Do Nubank. Você tampa tudo, ó. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma